A ideia dessa coluna surgiu em uma viagem a trabalho que eu fiz junto com o meu xará, com o Ronaldo Gillet. E aí, nessa conversa toda que a gente teve, a gente começou a falar, poxa, a gente podia falar sobre o esporte, mas falar de uma maneira diferente, falar de uma forma em que a gente pudesse abordar todas as modalidades esportivas falando de uma maneira mais descontraída, mais leve, mas não deixando de passar essa informação para o leitor. Por isso que a gente falou assim, não, bora fazer algo diferente, bora. E aproveitando essa questão incomum que temos entre a gente, que é o nome, porque é tão difícil, você encontra várias pessoas com o mesmo nome, agora com o Ronaldo assim, no mesmo lugar, na mesma pegada, é bem difícil mesmo. Por isso que a gente prevaleceu com esse nome hoje, Ronaldos, que é um nome que a gente tem a certeza que vai pegar bastante e que vai trazer uma proposta totalmente diferenciada dentro do Portal Roman News. É curioso, a gente conversava sobre isso, né, na viagem, como o Ronaldo falou, né, que a gente fez, onde rolou uma aproximação até maior nossa, de amizades e tudo mais. O que a gente pode fazer numa pegada que tenha um toque, às vezes, de humor, da descontração sem a linha do zoeiro, né? O zoeiro é mais ácido, o zoeiro bate mais pesado, ele brinca de uma forma mais incisiva. Tem torcedor de Remy Paissandu que fica com raiva do zoeiro, ou você ama o zoeiro, ou você odeia o zoeiro. A gente quer pensar de uma forma um pouquinho diferente, né? Apesar de que a gente é fã do zoeiro, a gente pensa que o esporte pode e deve ser uma situação descontraída, porque esporte também é entretenimento, as pessoas se entretêm assistindo uma partida de futebol, um jogo de vôlei, se divertem com o esporte, a gente quer divertir de forma descontraída, mostrando um projeto social, mostrando uma situação de realidade, às vezes, da periferia, que não aparece dentro dos telejornais, dentro das colunas que a gente tem por aí. A gente quer mostrar o esporte, onde ele está, com a nossa cara, e tem até uma brincadeira que a gente faz na nossa primeira publicação da coluna, que é todo Ronaldo é um fenômeno. E a gente gostaria também, de alguma forma, mostrar que a gente é craque ao escrever, ao contar histórias, e com uma parceria dessas, desse tamanho, Ronaldo com Ronaldo, os dois praticamente na mesma altura. Eu vou chegar também no Ronaldo aqui, se eu comer mais um pouquinho, né, Ronaldo? Mas vamos falar de esporte de forma descontraída, divertindo o nosso público e informando. O mais importante é isso, é contar histórias do nosso jeito, do jeito que o Ronaldo Santos e o Ronaldo de eleição.